Esse aqui é o aplicativo pessoal Endo, eu acredito que é assim que se pronuncia. Ele é uma lista de tarefas, calendários e lembretes. Ele é um aplicativo maravilhoso para você que gosta de ter a sua vida organizada e planejada. Bom, a interface dele é bem simples, como vocês estão vendo aqui. Basicamente, nessa primeira página é onde vai aparecer as tarefas que você vai executar no dia ou na semana. Aqui em calendário a gente tem todas as informações que você tem no seu calendário, ele vai mostrar aqui. Então, ele é sincronizado com o seu calendário aí do seu celular. E nas configurações a gente tem algumas configurações básicas que a gente pode estar alterando e outras somente com a versão premium, tá? Então, é basicamente a cor, o dia da semana que você quer iniciar aqui, ó. Producer na segunda, no sábado ou no domingo. Enfim, são algumas configurações que você pode estar olhando aí e personalizando de acordo o teu gosto, o jeito que você gosta que o aplicativo funcione. Bom, então, aqui em cima a gente tem esses botões aqui, ó. Temos esse, temos esse, temos esse e temos esse. Esse primeiro aqui vai ser todas as suas listas, tá? E todas as suas etiquetas. As etiquetas são as suas tarefas que você pode estar inserindo pra fazer. E as listas são todas as suas listas que você tem, tá? Logo que você instala, ele vem com a lista de supermercado, ele vem com a lista de recados pessoais e todas as tarefas. Ele vem com essas três listas, tá bom? Mas você pode estar inserindo listas igual eu inseri, ó. Compras pra casa nova e também itens de vídeo, né? Que são ideias pra gravar os meus vídeos, tá? Então vamos lá, vamos pra recados pessoais que é essa interface padrão que quando você entra no aplicativo ele te apresenta. Aqui o que que acontece? Você vai inserir aqui todas as tarefas que você quer fazer na sua vida, na sua semana, no seu dia. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, tá vendo essa barra aqui embaixo? Eu vou escrever aqui, ó. É gravar... Opa! Gravar vídeo, tá? Aí aqui eu posso escolher quando eu quero. Se é logo mais, se é pra essa noite, se é pra amanhã de manhã, se é pra próxima semana, algum dia. Ou personalizado, que é onde eu vou personalizar qual é o dia que eu vou gravar esse vídeo. Eu vou colocar aqui pra dia 27. Vou colocar às 9 horas da manhã. E pronto, gente. Ele já vai tá ali, ó. Gravar vídeo na terça, às 9 horas da manhã. Ah, mas hoje eu tenho dentista, né? Então você vem aqui, escreve que você tem dentista. Logo mais. E clica em subir e ele já ficou, ó. Pras 3 horas, dentista. Ah, mas não é 3 horas da manhã, meu dentista é às 4. Você clica aqui e aí você pode personalizar aqui, ó. Que hora que o seu dentista é às 3, é às 4, é esse dia, é essa hora. Você pode botar pra repetir, pra ser uma coisa mensalmente ou anualmente. Pode inserir a localização, tá? Se você quiser. Mas essa versão da localização, você tem que ter a versão prêmio, tá? Então na versão gratuita, você só pode colocar se ele repete ou não. E você pode personalizar o dia e a hora. Aqui tem mais algumas outras coisas. As notas, é anexo se você quiser colocar algum arquivo. Se tiver uma subtarefa dentro do dentista, por exemplo. Dentro do dentista eu tenho que fazer uma limpeza. E eu tenho que também fazer, sei lá, um raio-x, né? Então ele fica aqui e aí tá lá. Dentro do dentista você tem tarefas a fazer lá no dentista. Que é o quê? Uma limpeza e um raio-x. Então ele vai te lembrar o que você tem que fazer. E assim você pode colocar, programar o que você quiser. Lavar a roupa. Enfim. Você pode simplesmente escrever ou você pode vir aqui e personalizar pra definir a hora. Que horário que é. Se é pra repetir ou não. Se tem uma subtarefa lá dentro. Então ele é bem legal, gente. Bem intuitivo. E tipo assim, ajuda demais pra quem gosta de manter uma vida organizada. Além do mais, aqui do lado a gente tem a troca de listas. Eu posso trocar entre supermercado, ideias de gravar vídeo, compras pra casa nova. Essas duas aqui eu que criei, tá? Se você quiser criar uma lista aí, por exemplo. Materiais escolares das crianças, né? Ou seu, sei lá. Escolares. Olha que legal. Criei uma lista, materiais escolares. E aqui eu vou adicionando o que eu quero. Ele já tem alguns itens aqui que ele tá sugerindo. Porque são itens da minha lista de compras, tá? Mas eu quero um caderno. Ó, ele já aparece. Caderno. Eu quero um lápis. Eu quero uma borracha. Eu quero um apagador. E aí ele fica aqui, ó. Materiais escolares são as listas, são a sua lista de materiais escolares. Aí você tá na papelaria, ah, já peguei a borracha, já peguei o caderno, já peguei o lápis e o apagador. Pronto, fiz as minhas compras. Você pode limpar todos os itens, desmarcar todos os itens pra essa lista ficar salvo e você usar futuramente. E aí você escolhe. Eu vou colocar aí limpar todos os itens e a minha lista tá vazia. Eu posso também excluir essa lista se eu não quiser mais usar ela. Posso imprimir, posso exportar, converter pra uma lista regular, começar do zero, limpar todos os itens e desmarcar todos os itens. Eu vou excluir porque eu não vou mais utilizá-la. E aqui eu volto pra minha página inicial de recados pessoais. Aqui, gente, ele é só um monte de avisos e links e informações do próprio aplicativo. Algumas notificações também que o aplicativo te der vão aparecer aqui, tá? E aqui a gente tem a opção de ordenar porque você escolher se você quer classificar a sua lista, né? Organizar por hora ou por lista. No meu caso aqui tá por hora e não por listas, mas eu posso fazer a alteração. E aí ele fica meio que organizado por lista, sabe? E aqui se eu colocar por hora novamente, ele vai dar um cronograma de horários. Hoje, amanhã, em breve e algum dia, tá? Então se eu colocar aqui viajar e eu vou colocar algum dia que eu vou viajar, ele vai ficar salvo aqui em algum dia, tá? Amanhã, hoje e assim sucessivamente, tá? Também a gente pode digitar o nome das listas, né? Em vez de recados pessoais eu posso colocar meu dia ou minhas anotações. Enfim, você coloca o nome que você quiser, você pode excluir a lista, limpar todas as tarefas, colar a área de transferência, adquirir versão premium, convidar pessoas e planejar o seu dia, que é o que a gente tava fazendo ali. Só que hoje, por exemplo, você vai fazer a programação do dia de hoje. Então hoje eu tenho um dentista, já foi feito? Foi feito. Lavar roupa? Já lavei a roupa. Então o dia hoje tá concluído, beleza? E assim ele fica arriscado lá, você pode vir no xizinho e apagar, ou você pode desmarcar e deixar essa opção pra você ainda fazer. Como também você pode adiar. Não fiz hoje? Eu vou colocar pra mim fazer amanhã. E ele desce essa lista. Tá vendo? Lava a roupa ficou pra amanhã, porque eu não consegui fazer hoje. E assim gente, é um aplicativo muito bom, funciona, ele não apaga as suas anotações, ele te notifica sim, tipo se você botar pra ele te lembrar às 9 horas, ele vai te dar um lembretezinho, uma notificação, o que é maravilhoso, porque você não esquece mais nada. E você consegue organizar a sua vida aí de forma bem prática e bem leve, bem intuitiva. Gostei bastante, tá me ajudando muito esse aplicativo no meu dia a dia, na minha organização. E o dia rende mais, né? Quando a gente programa assim, anota tudo, pelo menos eu acho que ele rende mais. Então é isso gente, o vídeo era esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like, se inscreva aqui no canal pra não perder mais nenhuma dica como essa. Grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!